Galera, eu vou testar um novo formato aqui Tentar não falar só da minha vida, mas tentar falar da minha vida na gastronomia E aí eu vou tentar fazer um vídeo por semana com tipo um log do que aconteceu sobre gastronomia na minha vida durante essa semana E pra largar arrebentando assim, eu vou contar uma notícia bombástica Perto daqui a um mês mais ou menos eu vou estar abrindo um bar, café, restaurante, espaço de convivência com os amigos meus E vocês vão saber em primeira mão onde é que é esse lugar Vou mostrar um negócio na obra ainda pra vocês Então vamos lá que o pico é muito a fuder, vamos lá Hoje é segunda-feira, umas quatro da tarde, eu tô indo fazer uma reunião na obra ali de onde a gente tá fazendo o bar Pra você que pra quem não conhece, Porto Alegre, é o viaduto Otávio Rocha Que é a maior obra que é tônica já feita na cidade, que é uma obra dos anos 30 até E a gente descobriu um pico muito foda pra fazer o bar Quando eu cheguei lá tava meio escuro, ficou meio cagado as imagens, mas eu volto outro dia pra mostrar melhor Depois a gente foi pro café da Duque ali perto e eu comi um monte de coisa legal, mas eu esqueci de fotografar ou filmar qualquer coisa Mas as coisas são muito boas ali Vou experimentar fazer um pouco de vlog Hoje é terça, a gente foi almoçar na Queiro Pão, que é um lugar que a gente adora Mas ele é bem no meio da sobremesa de filmar ela E era um pudim de moracujá que tava muito bom Ele era mais bonito quando a gente comeu metade dele Ah, outra coisa legal que tem lá é que o almoço sempre acompanha uma chiquinha de café passado muito boa Tipo, é bem melhor do que aquela que sempre tem na térmica pra tu pegar um copinho de plástico, sabe? Essa deles é bem melhor Aí a Lisbeth eu acho que toda vez que vai lá come essa torta aí de banana E ela volta e passa o dia inteiro falando da torta Na quarta, a Lisbeth fez esse trogonofo de frango pro almoço E ela tá achando muito estranho agora que eu tô toda hora filmando e olha tudo que a gente tá fazendo A Luna já comeu na escolinha e a Buvu também pra acompanhar a gente começou a comer a raçãozinha dela Também destruiu esse chão, né? Hoje é quinta-feira e eu acho que é o último dia que eu vou filmar pro vlog Porque eu tô tentando postar ele na sexta Então se tudo deu certo, hoje é sexta e eu tô postando ele E eu vou fazer uma torrada meio gourmet aqui pra mim Botei queijo colonial e queijo gorgonzola Mas o presunto tá de retalho, o presunto tá mais barato Olha que delícia essa manteiga derretendo na chapa Eu aprendi com o mestre Ud, que é um dos meus sócios lá no Justo Que o quadramão é um negócio muito legal pra botar no café É dessa sementinha que tu rasga ela no meio e aí tem umas bagas ali E aí tu bota na hora de passar o café, fica muito melhor Normalmente eu não passo meu café na janela, é que a luz tava melhor aí Ficou bem legal, né? A outra dica muito legal que eu tenho é como fazer a torrada ficar quente dos dois lados É aproveitar a bunda da chaleira que tu tá passando o café Aí vocês podem achar meio nojento, mas não é não A bunda da chaleira tava no fogo ali, não tem nenhum micróbio nela nem nada Quem me deu essa dica foi uma pessoa que eu não gosto muito, mas a dica é legal A bovu acho que também achou que ia ficar melhor naquela luz Ficou, né? Tá, como o vídeo do outro dia ficou uma bosta Eu tinha que ir lá na obra dar uma olhada nas imagens melhores de como tá ficando lá no nosso bar Essa é a escadaria da bode, pra quem não sabe Ó, ele tem dois andares, tem uma menina bem legal Tem uma escada tão bonita Aqui é a nossa cozinha, que ela vai ficar aberta Dá pra todo mundo que entra já ver a gente cozinhando É bem branquinha, bem bonita Tem banheiro, todo mundo pode ir no banheiro E tem um salão bem legal aqui, que a gente vai encher de sofá Então tu não precisa ficar numa mesa Tu fica que nem como se tu tivesse lá na tua casa Pode passar o dia inteiro, a nossa ideia é fazer café refil Tu paga uma xícara e toma café o quanto tu quiser Vamos reconhecer o segundo andar Quando eu tava editando esse vídeo, isso já tava mais legal A Carol fez uma baita limpeza lá E o show tá brilhosinho, bem bonito Ah, e aqui no fundo tem uma sala que tá pra alugar Eu acho que vai vir impressão da minha em Porto Alegre Não tá bem certo, mas eles são muito legais E aqui vai ser o nosso escritório E a minha produtora de vídeo vai ficar aqui Acho que vocês podem ir curtindo a página lá no Facebook É Justo741 Eu não manjo muito de vlog, mas não sei como acabar Mas como eu tô falando de gastronomia Eu tô sempre tentando filmar as coisas que eu como Dessa vez eu lembrei de filmar na metade Uma lasanha de frango com brócolis que eu fiz Que ficou bem legal Fiz pra esperar a Lisbeth que tava voltando do trabalho no meio dia Eu acho que é isso Vocês gostaram do vlog? Façam semana que vem? O que vocês acham? O que vocês acham?